Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, o telespectador que nos assiste através da TV Câmara, o público presente aqui, o Sr. Benedito, mais a colega ali do lado, o nosso boa tarde a todos. E uma boa tarde especial para as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. A TV Câmara que está com uma audiência maravilhosa. A gente encontra com as pessoas pela rua, derbal. A pessoa, TV e pela televisão. Então, parabéns aí ao pessoal da TV Câmara também pelo trabalho que vem desenvolvendo. As pessoas estão assistindo em peso. Eu quero começar por aqui. E gostaria que a técnica colocasse uma foto. Também participei da entrega daquela reforma da casa lá do Terra de Conceição, do projeto Bem Morada Prolar. E a gente viu, podemos ver ali, a alegria estampada na cara das pessoas ali. Principalmente da dona Gossalina e do filho dela também, que moram ali naquela residência que foi reformada. E também dos vizinhos ali que apoiam, apoiam com todo prazer esse projeto. Porque tira as pessoas de uma vida totalmente precária que a gente via ali na situação passada. e pelo que mostra as fotos da casinha, como era antes e como ficou depois. Então, parabéns ali àquela família. E parabéns ao pessoal aí da Prolar, em nome da Fátima, lá que é a presidente. Conseguiram fazer a felicidade de mais uma família aqui no nosso município de Jacarei. Também estive participando de um encontro aqui com a secretária de Meio Ambiente, a Roussana, Roussana Vasque. Justamente veio a convite da Comissão de Cidadania e muito rápido atendeu o convite e pôde explicar para nós sobre várias etapas de trabalhos e dos serviços prestados em todo o município de Jacarei. Foi muito bem esclarecido. Eu acho que muitos vereadores aí tiveram ciência dos trabalhos que a secretaria de Meio Ambiente presta para a cidade de Jacarei. E os diretores também, como é dividida essa tarefa, como é executado no dia a dia. Então, fica aí também o nosso agradecimento pessoal da secretaria de Meio Ambiente que vieram aqui dar essas informações aos vereadores desta casa. Também não poderia deixar de fazer um comentário aqui e um agradecimento também, na verdade, à secretaria de Mobilidade Urbana. Eu que sempre defendi a implantação de obstáculos, de redutores de velocidade por toda a cidade de Jacarei. E a gente hoje está testemunhando isso, que a secretaria de Mobilidade Urbana está, sim, plantando obstáculos em todos os cantos da cidade. E essa semana eu pude presenciar no Novo Amanhecer, no Parque, ou seja, no Cidade de Salvador, no Jardim Pitoresco, no Jardim das Indústrias, assim como já implantou em outros bairros, 22 de abril, Jardim Bela Vista, lá no Iguerapé, o seu dito está ali, é testemunha disso. Então a gente percebe o trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana, em nome do nosso amigo lá, o secretário Edinho Guedes, parabéns para vocês aí pelo trabalho. E é isso mesmo. Infelizmente, as pessoas não respeitam as faixas, só pintura de faixa no solo. Então, precisava ser tomada essas providências mesmo, de fazer, sim, essas lombadas em toda a cidade de Jacarei. E aí, doa quem doer, aqueles que se incomodam, que eu não posso andar, não vou poder correr. O importante é preservar a vida das pessoas, que é o bem mais importante que nós temos. Então, parabéns aí, Edinho. E outra situação também. Hoje, pude acompanhar pela mídia de jornais, o Vale do Paraíba, o Vale, no caso, o Diário de Jacarei, também pelo site da Prefeitura de Jacarei. Jacarei foi a única cidade entre os municípios com mais de 100 mil habitantes da região metropolitana do Vale do Paraíba, a zerar o número de mortes no trânsito nas vias do município. Então, um estudo feito aí por os órgãos competentes que viram essa situação. A cidade de Jacarei ficou em primeiro lugar desde março, abril e maio, nós não temos mortes no trânsito. Então, graças ao esforço da Secretaria de Mobilidade Urbana. Por isso que temos aí que parabenizar em nome do secretário Edinho Guedes. Vem desenvolvendo, sim, um bom trabalho. No começo tivemos muitos problemas, mas hoje a gente pode acompanhar esse belíssimo trabalho que estão prestando. E aí está o resultado que eu acabei de falar para vocês. São vidas poupadas aí quando existe segurança no trânsito. Então, vou continuar defendendo aqui a implantação de lombadas por toda a cidade de Jacarei. E aí eu quero aqui lembrar o Edinho Guedes que precisamos fazer essa implantação de lombadas também. Lá na Biagino Kef, no bairro Pagador de Andrade, ali precisa de, no mínimo, duas lombadas chegando ali na linha férrea do Pagador de Andrade. Quem vai sentir do bairro. Então, no passado, a rodovia era uma rodovia do Estado. Hoje, segundo a informação levantada no desenvolvimento, ou seja, no planejamento, essa rodovia hoje é municipal. Então, acho que está na hora aí da mobilidade urbana também implantar uns obstáculos ali, que é uma reivindicação muito antiga lá no Pagador de Andrade, porque aqueles moradores lá, com certeza, com a implantação desses obstáculos, vai melhorar bastante, vão reduzir os índices de velocidade e aí oferecer mais segurança para aquelas pessoas que usufruem aquele trecho ali da linha férrea. Também estive acompanhando lá no Jardim Emília, a implantação lá da tubulação de águas proviais ali, Lucimar, Lucimar, presidente desta casa, também conhece uma lutadora em defesa ali da região do Flor, da Jardim Emília. Eu estive acompanhando, Lucimar, e eu vi que, dessa vez, eu acredito que vai sanar aqueles problemas de alagamento no Jardim Emília. Parabéns pelo seu esforço, que tem lutado bastante por aquela comunidade. E eu estive acompanhando de perto, porque é o papel do vereador fiscalizar. Isso nós estamos fazendo, eu estive presente por lá, e eu vi que é uma obra muito importante, que, sem dúvida, ela vai melhorar a qualidade de vida das pessoas moradoras do Jardim Emília. Também se vê lá no Jardim Pitoresco. Uma reivindicação antiga, que estava acontecendo ali no Jardim Pitoresco, uma obra ali do SAI, sempre que chovia ou que chove, acaba entupindo a rede de esgoto, e esse esgoto corria céu aberto ali no Jardim Pitoresco, numa rua da parte baixa ali. O assessorista não colocou o nome da rua aqui? Não tem o nome da rua aqui, não consigo lembrar agora, mas ali na parte baixa do Jardim Pitoresco. Inclusive, estamos tendo aí mais uma reclamação, que o SAI foi lá, cavou aquela valeta que está aparecendo ali para melhorar a situação, mas faz o quê? Uns três, quatro dias e não voltaram mais lá. A comunidade está pedindo para que volte lá, que também está causando problema. Vão fazer ali, acho que um PV ali, uma caixa, sei lá, para melhorar aquela situação, e, sem dúvida, sanar aquele problema de esgoto a céu aberto ali no Jardim Pitoresco. Também estive lá no bairro Primeiro de Maio, na estrada velha de Igaratá, acompanhando ali as obras de pavimentação da antiga estrada de Igaratá, ali no bairro Primeiro de Maio, desde a rodovia antiga D. Pedro até a entrada do Primeiro de Maio. Então está ficando perfeito ali, vocês podem ver que já está ali numa fase de acabamento, ali é o primeiro trecho, mais para frente um pouco ainda está em barro vermelho, mas a gente percebeu lá, e como vocês podem ver, pela quantidade de máquinas que estão lá e operários trabalhando, essa obra logo mais vai ficar pronta e vai melhorar o acesso, sem dúvida, para aquelas pessoas ali do bairro Primeiro de Maio. Então estivemos por lá, ficamos muito contentes com o avanço daquela obra ali, que, sem dúvida, vai melhorar bastante, e aí, com isso, também melhora a qualidade de vida das pessoas daquela região. E aqui, antes de eu deixar os meus contatos, eu quero aí dizer para os munícipes da nossa cidade que esse mês de julho, nós, vereadores, estarámos de recesso, mas recesso das sessões que existem aqui nas quartas-feiras. Não quer dizer que os vereadores vão estar de férias ou vão estar, de alguma forma, parados. Não, não é isso. No meu caso, não. A gente vai estar com o gabinete aberto, à disposição de todos os munícipes da nossa cidade. Eu não pretendo fazer nenhuma viagem, estarei aqui todos os dias, sim, trabalhando para os munícipes da nossa cidade. Então fica aí. O meu gabinete estará aberto, assim como acredito eu, com os demais vereadores também, apesar do recesso. Como eu disse, o recesso é só para as sessões de câmara que não vai acontecer durante o mês de julho, nas quartas-feiras, no caso. Se for isso, o gabinete é rotina normal do dia a dia. Estaremos atendendo, andando pela cidade, colhendo as reivindicações dos munícipes e aí, na medida do possível, atender eles, claro que não depende só da gente. As reivindicações, a maioria delas, mandado para a prefeitura, que é o poder executivo. Mas estamos tendo aí um belo trabalho também prestado pela prefeitura, que tem atendido bastante as solicitações dos nossos munícipes. E aqui eu digo que não é solicitação do vereador, é dos munícipes da cidade de Jacareí. Então, fica aí só essa informação, que os gabinetes estarão à disposição de toda a população da nossa cidade. Agora gostaria de mostrar os meus contatos. Estão na tela já. O gabinete 7, o telefone 3955-2212 e o 997-8268-51. Lembre-se que somos a sua voz aqui na Câmara Municipal. E trabalhando junto, poderemos melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas do nosso município. Até o mês de agosto, se Deus quiser, quando a gente reiniciar, não é, Adebal? Novas sessões aqui na Câmara Municipal. Mas, fora isso, estaremos à disposição do nosso gabinete no dia a dia. Uma ótima quarta-feira, bom jogo para todos, vitória para nós que somos brasileiros, vamos trouxer, claro, sem dúvida, pelo nosso Brasil. E até a próxima sessão em agosto, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.